Então, vamos lembrar pra vocês? O olho tem duas importantes lentes. A parte da frente se chama córnea e de dentro do olho se chama cristalino. É saber se não, porque é transparente. E a principal função do cristalino é fazer com que os raios cheguem no fundo do olho e a gente enxergue bem. Com o envelhecimento natural, o cristalino perde a transparência, ele vai ficando opaco. Isso é a catarata, tá bom? A catarata é muito comum numa fase mais avançada, principalmente a parte dos 60 anos de idade. Com o tratamento de catarata, qualquer cirurgia, a gente precisa remover cirurgicamente a catarata e implantar uma lente dentro do olho, tá bom? Agora, a gente não precisa mais esperar que a catarata fique muito avançada pra realizar a cirurgia, tá? Isso aconteceu no passado porque as lentes não eram dobráveis, porque os antibióticos não eram muito fortes pra evitar a infecção, porque os aparelhos que a gente também tinha pra realizar a cirurgia não tinham a mesma desenvoltura e tecnologia disponíveis hoje. Então, assim, eu acho que o mais importante é o quanto a catarata está impedindo que eu tenha uma vida normal. Se você passou em consulta oftalmológica, o colega identificou uma catarata e ele consegue associar essa catarata com comprometimento à qualidade de vida, ah, eu já não consigo mais empenhar minhas atividades. Ler, escrever, estudar, dirigir, trabalhar, ir pro teatro, pro cinema, pro shopping, uma vida normal. E consegue, então, associar essa diminuição da qualidade de vida e a catarata, então, esse é o momento de você operar, tá bom? Então, assim, o que a gente precisa fazer? Passar uma consulta oftalmológica, fazer uma avaliação detalhada e seguir as orientações do seu médico.